então fala galerinha de youtube beleza até ativar mais um vídeo no canal então galera hoje eu vou mostrar pra vocês como você está como você está lá e usar o melhor aplicativo para fazer live gratuito sem pesar muito no celular que você não atingiu os mil inscritos ainda e você não quer você não faz live instala esse aplicativo que é um aplicativo muito bom eu comecei a fazer live quando o youtube liberou eu com 1.200 inscritos há pouco tempo eu comecei a instalar se a z ele é muito bom mesmo rapaziada eu vou ensinar pra vocês como usar esse aplicativo beleza aqui na play store você vai escrever o nome de jazzy beleza isso é que olhe pese só 4.6 site gb desde você vai vir aqui e você tem a configurações equipe de ter as configurações usar o portão opções de oposição legulação taxas de quadro orientação gravador e áudio mostrar a câmera tempo de gravação se tudo você vai ter beleza meus amigos depois vai ter a opção aqui da câmera tem as opções aqui ó aqui que você apertar na câmera vai gravar um vídeo e você vai apertar aqui também vai gravar outro vídeo e você porque aqui no azul vai fazer live eu vou apertar aqui nessa casinha e vai ter os vídeos aqui essas coisas para apagar exemplo esse negócio aqui para pagar de novo beleza meus amigos eu vou começar uma live rápido para vocês exemplo você quer começar a live rápido mesmo eu vou fazer uma live só testando beleza como é que eu vou fazer uma live bem testando bem rápido para você está bom e agora eu entrei aqui no meu canal é de tudo beleza você vai ver que ele quer fazer live tudo direito vai vim aqui exemplo e vai vim aqui em vídeos quando você vai vir em futebol vai apertar só nesse botãozinho aqui ó azulzinho aqui ó vai ficar nesse azulzinho aqui é tu pode escolher a transmissão pelo twitter no facebook pelo youtube você vai fazer para o youtube é que é óbvio é mas você pode fazer pelo facebook ou pelo twitter e você vai apertar aqui no youtube e você já vai escolher o título que tu quer exemplo divulgações canal ouviu exemplo fazer já bora fazer amizade não vou botar aqui testar testando eu acho que vou botar para fazer amizade bora fazer bora fazer a amizade esse coisa aqui é transmissão pelo as e não mais mudar em nada eu vou apertar nessa coisa que iniciar transmissão